Quando você pensa em termos de futuro, o que mais te preocupa? Você acha que essas relações vão melhorar ou não? Continua tendo essa questão de ser julgado, cancelado pela vida? Você se preocupa com isso? Eu acho que a questão do cancelamento, é bom você falar sobre isso. Eu acho que a questão do cancelamento, ela é incompleta. Primeiro que eu não sou a favor do cancelamento, mas vamos dizer do apontar o dedo para algo que você não concorda ou que a pessoa fez foi errado mesmo. Não tem problema, não tem problema você sinalizar, mas o problema é não ter o pós. Porque você só apontar e jogar o problema, eu acho que isso não resolve nada. Por quê? Porque aquela pessoa vai continuar vivendo na sociedade com você, você não vai matar ela, ela vai continuar lá. Se você julga que ela não está apta ou ela não tem qualidade suficiente para estar naquela sociedade porque ela precisa melhorar em algo, não é uma responsabilidade sua, assim como também não é uma responsabilidade sua apontar. Mas se você apontou, pelo menos dá um caminho, dá uma solução ou acolhe aquela pessoa. Porque existe uma diferença entre o acolhimento, as pessoas acham que acolher é você validar, dizer que o que ela fez foi certo. Acobertar até, né? Acolher é simplesmente dizer, você errou, eu não concordo com o que você fez, mas dá para ser melhor. Vamos. É isso. A pessoa tem que querer também. Mas eu acho que o cancelamento, ele não é inteligente. É raso, né? É raso, ele é muito raso. Porque ele não tira a pessoa de onde ela está para outro lugar. Não vai resolver isso, né? Você só exclui a pessoa. E a gente fala tanto sobre não excluir pessoas de nenhum lugar, de nenhuma coisa. Muito agressiva. Por que a gente vai excluir por conta de um erro de alguém? Eu acho que falta isso, na minha opinião. Você que é mãe, ô Juliana, quando você vê essa raiva das pessoas, nos tempos de hoje, de, ô, eu estou cancelando, todo mundo julga o outro. Antigamente, a fofoqueira do bairro, você sabia qual era a dona Concheta. Hoje, tem um bilhão, três bilhões de fofoqueiros e tudo apontando o dedo, querendo julgar essa mania que muita gente tem, não todo mundo, é óbvio. Como é que você se protege disso e você pensa na tua filha e no futuro? E, quando eram as fofoqueiras do bairro, a gente já se afetava tanto, né? Quando estavam falando da gente. Hoje em dia, ganhou uma amplitude gigantesca. E eu acho que, é o que o Arthur falou, complementando, não tem um acolhimento, ainda que você tenha feito uma coisa errada e tenha sido cancelada. Você fica ali naquele limbo, um monte de acusações para você. E acusações, muitas vezes, sem profundidade, né? Porque alguém soltou ali um negócio e aí um monte de gente já começa a te odiar. Assim como também acho perigoso quando você faz uma coisa legal e todo mundo começa a te amar. Então, você se sente muito amado, muito incrível. E a vida são altos e baixos. Eu fico em pânico com essa coisa tecnológica. Eu sou mais vintage em várias coisas do aplicativo que eu não sei mexer. Eu gosto de algumas redes sociais, mas uso muito pouco. E me preocupo muito com a minha filha, que, às vezes, ela não sei de onde, ela vem e fala como que faz aquele negócio do TikTok? Eu falo, o quê? Do que você está falando? Onde você viu isso, né? Porque eu acho que a gente vai ficando mais pobre. As nossas relações vão ficando pobres. A gente... Todo mundo se curte, todo mundo se percebe e se pesquisa. Mas, na hora que você encontra as pessoas, está todo mundo mais tímido. Ninguém quase se cumprimenta. Eu falo, cara, tem várias pessoas que me seguem e, na hora que eu encontro, eu finge que não vejo. O outro finge que não vê. Tipo, para quê, sabe? E as próprias relações íntimas e amorosas vão ficando meio dependentes disso. Eu acho perigoso. É o que você falou. Quero demonstrar que estou apaixonado por essa pessoa. Aí, você vai lá e manda um buquê de flores no WhatsApp, na figurinha, né? Um buquê de flores. Você fala, cara, não é isso. Pode ser até uma florzinha que você tirou ali da árvore, do parque. Mas, vamos manter as relações. Como o Instagram, uma curtida, né? E pronto, já é, né? Curte um story. Se eu curte uma foto, pronto, é o máximo. Ah, ele gosta de mim. Não, não é isso. Mas, isso foi até sem querer, né? Ele nem viu. Ele estava aqui falando com você e falou... E as pessoas foram ficando sem personalidade também. Você fala assim, pô, você não me segue. É, mas você também não me segue, por isso que eu não te sigo. Isso não tem personalidade. Se eu gosto de você, eu sigo. Eu sou seu fã. É isso, não tem que ter preconceito. O conceito é fundamental. E hoje em dia... Você não me segue. É, mas você também não me segue, por isso que eu não te sigo. Isso não tem personalidade. Se eu gosto de você, eu sigo. Eu sou seu fã. É isso, não tem que ter preconceito. O conceito é fundamental. E hoje em dia, essa coisa de... A rede social atrapalha muito, gente. Porque não tem coisa mais linda quando você tem o motivo de mandar um buquê de umas rosas lindas, maravilhosas, para alguém que você esteja apaixonado. Não existe coisa mais encantadora. Não é o fato dela receber. O fato de você ter motivo para mandar para ela. Isso é o grande barato. E não importa a idade. Pode ser qualquer idade. Eu também topo qualquer idade. Pode ser mais nova, pode ser mais velha. Se houver amor, paixão, olho no olho, eu vou. Esse é Eric Johnson. Paloma, esse tipo de... Você vê que essa coisa, fora a questão da personalidade em vocês, que eu falei logo no começo, que eu conheço os quatro aqui de longa data, é que o que a gente está fazendo de bate-papo, você vê que ninguém está ligando o celular, nada, está todo mundo conversando. E é tudo olho no olho. Isso aí acabou. E é tão importante. Você vê no restaurante, às vezes, duas pessoas, cada um com o seu celular. Ninguém conversa mais, olho no olho. Um mundo à parte, né? A gente vive com a tecnologia e com o celular. Mas é tão importante esse quadro, não só pela pauta dos relacionamentos, mas pela inteligência emocional, a saúde mental, né? Trazer à tona esses temas. A gente debater isso é muito importante. Deveria ter na escola inteligência emocional. Praticar a amizade, a relação. E todo mundo junto prestar atenção a essas questões que são tão importantes e tão tão presentes no nosso dia a dia. Muitas vezes, em casa, não há esse diálogo. E num programa desse, você ter a oportunidade de ouvir tantas pessoas, né? Mãe, uma carreira, duas carreiras tão consolidadas, né? Então, a gente abordar esses assuntos é também uma forma educativa de conversar com as pessoas. Esse é o nosso recado. Portanto, aqui, agradecendo...